Falando em todo mundo monitorando, Flávia, eu falei aqui sobre recesso do Congresso, recesso do Judiciário, mas a gente sabe que o ministro Fernando Haddad não é de parar não, viu? Como é que vai ser esse recesso aí pra ele? Bom, pois é, ele vai semana que vem pro G20, uma reunião dos ministros das finanças de vários países do G20, né? E aí lá ele vai tratar, e aí de novo vem a alcunha do Taxade, né? Porque uma das propostas principais dele na presidência do G20 é a questão da taxação dos bilionários, essa taxação global, então envolvendo todos os países do mundo. Ele já recebeu o apoio de países como alguns da União Europeia, França, Espanha, já recebeu o apoio também de países da União Africana, alguns aqui da América do Sul, América Latina, mas ele ainda tá buscando ali um apoio mais expressivo, que seria fundamental, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Que é um pouco refratário essa ideia. E ali ele também vai tratar com o presidente Lula, né? Que também vai estar presente num dos dias, da Aliança Global de Combate à Fome. Então isso também vai ser um tema importante. Outro assunto também que pega muito na pasta do ministro é a questão ambiental. Então ele vai estar debatendo também o enfrentamento à emergência climática, né? Aproveitando, tendo em vista, aproveitando a experiência com a tragédia, as enchentes no Rio Grande do Sul. E usando isso também para mostrar como todos os outros países também são, em maior ou menor escala, também impactados pela emergência. E aí logo depois, a partir do dia 27 de julho, ele vai entrar num período de férias de 13 dias e vai voltar ali, mais ou menos na segunda quinzena, né? Início da segunda quinzena de agosto, para retomar as negociações com o Congresso. Início da segunda quinzena de agosto, para retomar as negociações com o Congresso.